A Alegria da Caverna de Platão Quem foi Platão? Platão foi um filósofo ateniense que viveu durante o período clássico da Grécia Antiga. Juntamente com seu mestre, Sócrates, e com seu discípulo, Aristóteles, e através das suas inúmeras obras e diálogos, ajudou a construir as bases da filosofia ocidental. Neste vídeo, vamos falar da talvez mais famosa passagem da sua obra, A República. Nesta obra, Platão argumenta o que seria para ele uma sociedade ideal, pelo que, no sétimo livro, faz a seguinte analogia para o que ele diz ser a vida real. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, alusmados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. Visiona também homens que transportam toda a espécie de objetos. Em primeiro lugar, pensas que, nestas condições, eles teriam visto algo mais que as sombras projetadas? Não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? Pessoas nestas condições não pensavam que a realidade fosse não a sombra dos objetos. Considera, pois, o que aconteceria logo que alguém soltasse um deles, se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme e não o deixassem fugir antes de o arranjarem até à luz do sol. Não seria natural que ele se doesse e agastasse depois de chegar à luz, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos. Precisaria de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras, depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos refletidas na água e, por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu. Seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar. Imagina ainda o seguinte. Se um homem nessas condições descesse novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas ao regressar subitamente da luz do sol? E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até acima, se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Para facilitar a compreensão desta alegoria, podemos dividi-la em três partes. Na primeira parte, Platão descreve o mundo sensível e a situação dos homens que neles se encontram, só vendo as sombras de objetos, pessoas e animais refletidos na parede da caverna. Os prisioneiros representam a maior parte da humanidade no estado de ilusão, presos ao corpo e às suas paixões devidas a várias influências da educação, dos mídia e da religião, vendo apenas as sombras e ouvindo os ecos da realidade. Na segunda parte, um dos prisioneiros é solto e arrastado até à luz do sol, acostumando-se progressivamente à luz do mundo exterior, até ser capaz de contemplar os objetos concretos, de quais anteriormente apenas vira as sombras. Este homem realizou uma excese do mundo das sombras para o mundo das realidades inteligíveis, acabando por contemplar o próprio sol, que simboliza a ideia suprema, a ideia de bem, causa universal de todas as coisas boas e belas, fonte da verdade e da razão. Na terceira parte, depois de ter ascendido à verdadeira realidade, contemplado o sol, o homem, ao regressar à caverna com a intenção de partilhar a sua descoberta com os colegas, é incapaz de se adaptar de novo à obscuridade. Se pretender libertar alguns dos outros prisioneiros para a luz, estes, que consideram o mundo das sombras a verdadeira realidade, matá-lo a um. Platão faz aqui uma alusão à figura de Sócrates, que foi condenado à morte pelo governo ateniense por perturbação da ordem social. Tendo isto em conta, na alegoria da caverna, a realidade está dividida em duas partes. Por um lado, o mundo sensível. O nosso mundo, a caverna, no qual só podemos atingir um conhecimento impreciso e imperfeito com os nossos cinco sentidos, que são igualmente imprecisos e imperfeitos. Neste mundo, nada realmente é algo, pois tudo está em constante mudança, a nascer, a viver e, por fim, a morrer. Por outro lado, o mundo das ideias, mundo exterior que só pode ser alcançado através da razão, e no qual as ideias são internas e imutáveis. As ideias deste mundo são refletidas imperfeitamente no mundo sensível. Consequentemente, para Platão, o homem também é um ser dividido em duas partes. Temos um corpo mortal ligado ao mundo sensível e uma alma imortal que, por não ser material, consegue observar e pertence ao mundo das ideias. Segundo Platão, a alma já existia antes de se ter estabelecido no nosso corpo. Antigamente, a alma estava no mundo das ideias. Mas, quando, talvez por castigo, a alma se encontra num corpo, ela esquece das ideias perfeitas que tinha observado. A partir do nosso nascimento, começa então uma viagem, não de conhecimento, mas de reconhecimento, em busca de novo do mundo das ideias. Daí a importância dada por Platão à autorreflexão, que se traduz na sua máxima, conhecer é recordar. Amém.